Música Já faz algum tempo que eu queria te contar Tentei te esquecer, mas quem sou eu pra mim amar? Até pros meus sonhos eu pedi pra você voltar Tudo que eu penso e faço me levam pra onde você está Sei muito bem que eu devia parar Me libertar de você Pra nunca mais voltar Problema vai que se foge bem Fodeu minha mente aqui nesse colchão Como você não há ninguém? Só que cair a luz da escuridão Como é que eu vou viver assim? Sem ter você aqui dentro de mim Essa dor só vai passar Quando de novo em você assentar Fsem muito bem que eu devia parar Me liberta de você Pra nunca mais voltar O problema é que você pode ver Fudeu minha mente aqui nesse colchão Como você não há ninguém Sua perca é a luz da escuridão Como é que eu vou viver assim? Sim, sentir você aqui dentro de mim Essa dor só vai passar Quando de novo eu me sinto sentar Noite se for em mim Fudeu minha mente aqui nesse colchão Como você não há ninguém Sua perca é a luz da escuridão Como é que eu vou viver assim? Fudeu minha mente aqui Aqui, aqui, aqui dentro de mim Essa dor só vai Quando de novo eu me sinto sentar Quando de novo eu me sinto sentar Quando de novo eu me sinto sentar